Olá pessoal, eu sou Michele Barsan, sou cantora, professora de canto e de técnica vocal e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vozes Espetaculares, aqui do canal Voz Inteligente. E no vídeo dessa semana eu separei uma voz espetacular, especialmente peculiar, porque ele é uma figura do jazz e com todo esse swing ele trouxe para a obra dos Beatles um pouco do seu estilo, esse é Joe Pizzaretti, é um nome engraçado mesmo de pizza, mas não acaba em pizza a obra não, é de muita música boa, o cara tem uma voz espetacular, contida, suave, muito reservada, mas o contexto da obra é de tirar o chapéu. Então por isso eu trouxe para vocês uma música na qual eu gosto muito, que é Get Back dos Beatles, um arranjo espetacular que nem os Beatles fariam melhor. Então, para dar aquela sacudida no nosso fim de semana, fica a dica que é um álbum que ele gravou só de Beatles, lançou em 1998, o nome do disco é Meets the Beatles, se não me falha a memória. É isso mesmo, Meets the Beatles. Então, espero que vocês gostem, curtam, arrastem aí os móveis e vão dançar porque o negócio é muito bom, muito cheio de swing, é para levantar o astral mesmo, ok? Sente só! Música Pois é, né? Já sentiu que o espaço que você abriu aí não foi o suficiente, então vamos lá para dar uma sacudida no esqueleto no fim de semana e eu espero que vocês gostem, que vocês curtam essa dica e não esquece, dá aquela curtida se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho se você ainda não fez e na próxima sexta-feira eu volto com mais um vídeo aqui da Vozes Espetaculares na versão masculina e ó, não pode perder, hein? Então, um excelente fim de semana, fiquem bem e até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau!